Colombo 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 Não se preocupa, não se preocupa, eu não se preocupa. Como se preocupa, eu não se preocupa. Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, filha, que se tornou a minha vida, Isso me dava em um morro, isso é um solotinho. Mãe, filha, filha, que se tornou a minha vida, Zlatke me ne skvodeš O ninho no chita ninho dino Zlatke me ne skvodeš Ta bi šute mila listo Ta naj srce znaje Cicu ljuje već kod druhej Cime ne čekaje Cicu ljuje već kod druhej Cime ne čekaje Ko bi znala moja mila što jak ja samaju Liš to gde zadnja zabudu Ko le zadrimaju Liš to gde zadnja zabudu Ko le zadrimaju Moj pojdu na tolo ku tolo ka zelena Na tolo ti fajni dino Ko taj voda studena Na tolo ti fajni dino Ko taj voda studena Moj djivčino de nebo A bi žila mnoho Bi s nikoho ne ljubila Liš mene samo Bi s nikoho ne ljubila Liš mene samo Moj pojdu na tolo pojdu na tolo Legenda Adriana Zanotto